Pessoal, há dois dias atrás o Lula esteve lá no STF, falou com os ministros todos e teve uma reunião particularmente com o Alexandre de Moraes. E nessa reunião o Alexandre de Moraes pediu ao Lula um projeto para regulamentar as plataformas digitais. Tem um monte de coisa errada nisso daí, mas vamos entender pedaço a pedaço dessas coisas erradas que estão nessa afirmação aqui da notícia. Essa notícia foi sugerida por Dwight Schrute, Peter Gordelícia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Moraes pediu ao Lula um projeto para regulamentar as plataformas digitais. A primeira coisa que tem errada aqui é o fato de que quem faz regulamentação não é o presidente da república. O presidente da república é a pessoa que roda o executivo, que executa as leis. Quem cria as leis é o congresso. O Alexandre de Moraes quer uma lei nesse sentido, deveria ter encaminhado esse pedido para o Arthur Lira, para o Rodrigo Pacheco ou a quem quer que sejam os presidentes da Câmara e do Senado ano que vem no congresso. É o congresso que faz as leis, não é o Lula. Agora, você pode entender o contexto do que ele disse ali. Ele disse isso porque, na visão do Alexandre de Moraes, existe um desequilíbrio. Segundo ele, olha só, só a Google fatura 12 vezes mais que todo o sistema globo e não é punido em nada, como se nada ocorresse por lá. Isso daqui é o grande problema que eu alerto a vocês. E eu falo isso com muita dor, porque eu vejo muita gente criticando o YouTube, criticando o Google, criticando o Facebook ou o Twitter, porque tem censura do pessoal da direita. E, gente, este não é o problema. O problema é o governo regulamentar essas coisas. Essas empresas estão no mercado. Se elas começarem a fazer besteira, começarem a cortar, a censurar pessoas de um lado só e não de outro, vai acabar acontecendo o quê? A migração dessas pessoas para outras redes. Como já vinha acontecendo para o Getty, para o Gab, para o BitChute, para o Odyssey, enfim. Tem várias alternativas. As pessoas podem continuar falando indo para outras alternativas. O grande problema é o governo. E repara o ponto que o governo coloca. Ele fala, caramba, a Google está ganhando dinheiro aqui no Brasil. A gente não pode deixar isso acontecer sem eles obedecerem a gente. E, é lógico, isso é um absurdo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Google nunca se propôs a ser moderador de conteúdo. O que o Google faz, e que é muito melhor do que a Rede Globo, é justamente permitir que as pessoas falem entre si. O Google não produz conteúdo. Ou melhor, até produz, mas é uma quantidade mínima. O que o Google faz, o que o YouTube faz, o que outras redes sociais todas fazem, é permitir que pessoas criem conteúdo e outras pessoas consumam o conteúdo daquelas pessoas que foram criadas. O Google não cria nada. Então, não tem por que ser penalizado pelo material que está ali. É o mesmo caso que acontece aquela licença lá da Constituição americana que diz que as plataformas não podem ser consideradas culpadas por algo que tenha sido dito naquela plataforma. Mas que o pessoal estava criticando, porque se o Google, o Facebook ou se o Twitter começam a moderar conteúdo num sentido ou em outro, ele deixa de ser mero transmissor de informação e passa a ser um editor da informação. E daí ele passa, segundo algumas pessoas, a merecer o tratamento de ser responsabilizado pelas mensagens que estão ali, que simplesmente inviabilizaria o negócio do Google. Então, esse é o problema. É o que eu falo para vocês. Esquece punir empresas privadas. Ah, mas o Twitter tem a tendência para o lado tal. Ah, mas o Facebook está tendendo muito à esquerda. Deixa, é melhor assim do que brigar contra isso e acabar com uma regulamentação do governo. A regulamentação do governo é que é a pior, é que você não consegue escapar dela. Então, dá para ver que o que ele quer fazer aqui é algo similar com o que foi feito na Europa e também na Austrália em termos de justamente obrigar essas empresas a gastar dinheiro com mídia tradicional. Ou seja, eles estão vendo isso como um absurdo. Agora, repara, por que eles veem isso como um absurdo? Por que eles estão comparando o Google com a mídia tradicional que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Porque eles estão percebendo o grande problema da informação descentralizada e distribuída. A Rede Globo ficava na mão desse pessoal. A Rede Globo, há pouco tempo atrás, coisa de 20 anos atrás, era a grande emissora de informação para as pessoas. Muita gente formava a sua opinião assistindo exclusivamente a Rede Globo. Por quê? Porque não tinha outro canal de informação, não tinha uma alternativa à versão que era dada pela Globo. Hoje em dia isso mudou. Hoje em dia você tem inúmeros canais de informação, inúmeras redes transmitindo notícias, inúmeros canais, cada uma com a sua posição política, com a sua visão de mundo diferente, transmitindo todos ao mesmo tempo. O que isso fez acontecer? A queda da importância da Rede Globo de duas formas. Primeiro, o mercado da Rede Globo reduziu. Aliás, no mundo inteiro as mídias tradicionais reduziram de tamanho. E não só isso, também reduziu de poder. O governo sempre conseguiu manter a população pensando de forma mais ou menos homogênea através desses canais hierárquicos de informação. São dois canais hierárquicos de informação principal. Primeiro, a universidade, escolas e segundo, a mídia tradicional. Não estou dizendo que todos os veículos da mídia eram baba-ovo de governo, mas todos eles tendem a um pensamento homogêneo, mais fácil de controlar. E da mesma forma as universidades. Então isso acabou. As pessoas agora têm acesso a informação além disso daí, informação umas das outras. Então, embora não faça sentido nenhum comparar o YouTube ou o Google com a Rede Globo, para esse pessoal faz, porque eles estão percebendo que o Google está ganhando força, o YouTube está ganhando força e o queridinho deles, a Rede Globo, está perdendo força. E repara, não é uma questão meramente de mercado. Se fosse um mercado qualquer, o tempo todo tem surgido inovações tecnológicas que fazem empresas mais antigas irem à falência, ou diminuir de tamanho, ou diminuir muito o mercado delas. Isso é natural, isso acontece o tempo todo. A questão para o governo é essa. Eles perderam justamente na informação. E a informação é uma fonte de poder muito grande. O governo mantém o seu poder justamente porque controla a informação. Quem acha que o governo mantém o seu poder por conta do uso de violência, está errado. O uso de violência é muito caro. Você pode até usar esse caso, mas o governo não consegue manter o controle dele de forma pacífica por muito tempo. Se ele é obrigado a usar violência para conter a população, ele simplesmente não consegue fazer isso. Economicamente, ele não consegue fazer isso. É muito caro você manter forças policiais suficientes para patrulhar o pensamento de cada pessoa. É muito mais fácil você fazer o quê? Você alimentar essas pessoas com uma visão de mundo homogênea, pendente para o governo. Não precisa nem ser, pode ser crítica ao governo. Mas aquela crítica é controlada. E daí você, dessa forma, consegue controlar a população, fazer com que ela viva naquele escopo que está ok para você de pensamento. E, bom, o pessoal está vendo o problema. É isso daí, no momento que você tem a informação descentralizada, as pessoas começam a conversar entre si, começam a trocar informação entre si, começam a surgir outros caminhos de informação que trazem um benefício enorme para as pessoas. Hoje em dia, o conhecimento médio das pessoas é muito mal. Qualquer dúvida que você tenha, ah, como é que eu conserto não sei o que lá, vai no Google, você acha lá um vídeo, vai ter lá as instruções de como consertar aquilo. Ah, quero abrir meu celular para trocar não sei o que lá. Você consegue ver isso no Google também. É lógico, é muito mais prático você contratar alguém para fazer, mas se você quiser fazer, você faz. Enfim, o grau de inteligência, isso é uma coisa muito positiva para a sociedade, o grau de inteligência está subindo. E, além disso, o governo perdeu esse controle que ele tinha. Daí ele vê esse monte de outras opiniões divergentes e acha um absurdo e coisa e tal. A terceira coisa errada que tem aqui, então já vimos duas coisas erradas. Primeiro, é o cara pedir para o Lula, que é do executivo, fazer lei. Não é. O Lula não faz lei. Quem faz lei é o Congresso. Segundo, que ele está fazendo uma comparação esdrúxula entre Google, ou seja, YouTube e outras plataformas, e a Rede Globo. Não, são coisas totalmente diferentes. Não tem como comparar isso. O YouTube e o Google estão ganhando 12 vezes mais que todo o sistema Globo por simplesmente ter uma tecnologia melhor, uma tecnologia mais avançada, a fornecer um serviço que está mais em demanda no mercado do que a Globo. Mas, enfim, isso é a segunda coisa. E tem a terceira coisa também, que é o fato desse tipo de regulamentação ser totalmente inócuo. Então, essa é a terceira coisa que eles vão perceber mais adiante. Eu nunca tive dúvida disso. Em algum momento vai passar uma regulamentação de fake news? Eu acho isso errado. Acho que não deveria haver, evidentemente. Mas eu nunca tive dúvida que vai passar em algum momento essa regulamentação. porque não é só o Lula que quer. Na verdade, todos os políticos tradicionais querem. Todo mundo vê esse negócio todo com muito susto. Porque, na verdade, e eles têm razão nisso, na verdade, a informação descentralizada destrói o governo. Então, eles sabem que precisa de algum controle ali. A questão que eles vão descobrir é que tecnologicamente é impossível esse controle. Pode ser que eles obriguem o Google a sair do Brasil. É uma possibilidade. Outras redes sociais. Mas a verdade é na internet sempre é possível trocar ideias. Sempre vai haver caminhos para você trocar informação. Enfim, essas são as várias coisas erradas nessa conversa deles. Que vai ter alguma regulamentação. Eu não tenho dúvida nenhuma que em algum momento vai ter. Não entenda mal. Eu não quero não. Eu acho que não deveria ter. Acho que é uma besteira. Até porque, por princípio, porque, lembra, fake news, em tese, notícias falsas, valeria a pena realmente não haver. Seria uma coisa positiva. A questão toda é quem é que decide quando uma notícia é falsa ou não. Essa pessoa que tiver esse poder de decisão vai ter um poder de decisão forte demais. Então, eu prefiro conviver com um ambiente em que você tenha fake news e que isso o próprio mercado resolva. As pessoas vão, lógico, perceber quando alguém, sei lá, o Janones, começa a falar um monte de fake news. Você rapidamente percebe. Esse cara não é confiável. Você está falando mentira. Então, você acaba deixando de ouvir aquela pessoa. Isso é um ajuste muito mais natural que acontece na comunicação e não precisa de um órgão centralizador para dizer o que é verdade e o que é mentira. Esse órgão centralizador seria algo muito negativo. Então, assim, por isso que eu acho que fake news não deveria ser regulamentada, não deveria ter nada nesse sentido. Deixa que o próprio mercado se ajuste. As pessoas param de ouvir fontes que geram muitas fake news. mas, além disso, é o que eu estou dizendo. Isso vai ser inócuo. Ou seja, vai prejudicar algumas pessoas? Vai. Pode ser que tire o YouTube do Brasil? Pode ser que tire o Google do Brasil? Pode ser. Isso seria muito ruim, não tenha dúvida. Mas isso, no final das contas, vai impedir as pessoas de conversar entre si, de trocar ideias entre si? Não. É isso que é a beleza da coisa. É por isso que a informação descentralizada é uma revolução muito maior do que esse pessoal se deu conta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.